Bom dia pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Nós hoje estamos de volta na Naura Custa. Hoje ele vai fazer um trabalho aqui nesse bacholão, que é o meu bacholão. E vai dar umas ajustadas nele aí, para a gente depois fazer um vídeo, um review sobre ele também. Janão, o que você acha aí, assim, olhando a primeira análise, que vai ter que dar um talento? Olhando aqui, o seu bacholão hoje, nós vamos ter que fazer nele o alinhamento dos traços, e nós temos traços aqui fora, nós temos traços aqui fora do lugar, ele tem traço que está um mais alto que o outro. Com essa pecinha aqui, que é o fat copper, a gente consegue ver. O braço dele está um pouquinho empenado, com essa outra ferramenta de precisão a gente consegue ver também. Então nós vamos ter que fazer aqui, alinhamento dos traços, fazer uma hidratação da escala depois disso, o polimento dos traços, está vendo como a escala já está bem sequinha? Então nós vamos fazer todo esse serviço do braço aqui. Alinhamento de traços, polimento dos traços, limpeza da escala, vamos fazer a hidratação da escala, o ajuste de tensor, ajuste de altura no nut, ajuste de altura no rastilho, tá? Que vai ser feito um setup geral, né? Deixar a corda bem baixinha, para ficar macio para tocar. Top. Isso é o que a gente vai fazer no seu bacholão hoje. Esse aqui é um bacholão Stringberg, um B-A-550C, que eu comprei através até do Genão mesmo, que ele tem o seu 450. Isso, é o 450. O Genão tem um igual esse, só que sendo de 4 cordas, e o meu é de 5 cordas. Então a gente pegou esse bacholão, mas ele tem uns problemas aqui de trastejado. E aí o Genão vai tirar esses probleminhas aí para mim, para a gente fazer um review depois para vocês. É isso aí, essa daqui é a nova Custo, não precisa indicar, né, Genão? Quem traz um instrumento para arrumar, não precisa indicar, né? E nós estamos aí, vamos fazer esse vídeo para ver se dá salvação. Dá salvação. Falou, pessoal, um abraço para todos. Valeu, obrigado. Obrigado.